Erechim 100 anos, aqui é nossa casa. Eu sou bastante saudosista, a gente pensa assim, quem viveu em Erechim nos anos 80, não esquece, foram as melhores épocas de toda a minha vida, foram os anos 80 em Erechim. Nós tínhamos muita coisa aqui, que infelizmente hoje não temos tanto assim. Nós tínhamos dois cinemas na avenida principal, nós tínhamos inúmeros restaurantes à noite que serviam a la carte, hoje a gente infelizmente dá pra contar nos dedos quantos tem. A cidade nós caminhávamos pela madrugada, duas, três, quatro da manhã, tranquilamente, conversando com os amigos pra lá e pra cá. Hoje, infelizmente, nem durante o dia a gente consegue caminhar mais. O perigo tá iminente. Então, Erechim cresceu de uma forma, no meu ponto de vista, meio desordenada. Mas ainda é uma cidade boa pra se morar, ainda é uma cidade boa pra se morar, mas já foi bem melhor. Nos anos 80 nós tínhamos assim, era bem diferente de hoje. Nessa época era uma época que a gente não tinha computador, não tinha aparelho celular, a gente conversava, a gente tinha amizade, não se tem a individualidade que se tem hoje. Hoje ninguém conhece, até o vizinho tu não conhece mais. Naquela época não, a gente se dava com todo mundo, fazia reuniões na rua, jogava futebol na rua. Então, era uma época gostosa. A gente ia no cinema, paquerava, que era uma coisa fora de série. Ficava do lado do cinema, ali na avenida, paquerando os meninos que passavam. Era gostoso, tinha inúmeros restaurantes. Nós tínhamos um aeroporto que funcionava, por incrível que pareça, né? Naquela época, e hoje nós estamos do jeito que estamos, né? Era bem mais gostoso morar em Erechim na época dos anos 80. O perigo era muito legal, né? Era um lugar que o pessoal se reunia bastante, mas eu sou mais do tempo ainda do Santos também. Porque eu acho que eu gostava muito mais do Santos. Quando a gente participava na quinta, na sexta, no sábado, ia com uma tranquilidade, saía tranquilo, não tinha problema nenhum. Era muito gostoso. Tinha um espaço dois também, né? Nós tínhamos, não que não tenha hoje locais pra gente ir à noite, mas hoje é mais difícil. Eu acho que a criminalidade tá muito grande, então tu já vai meio receoso. Naquela época não, naquela época era tranquilo, sabia se bebia, mas sabia como se bebia, né? Tinha o teu limite. Então, hoje a gente não vê o limite mais, infelizmente, nessa agorizada. Olha, pessoal, 100 anos não é pra qualquer um também. Município, evidente que vai passar dos 100 anos. Nós não vamos passar, mas o município vai longe. Eu gostaria que Erechim voltasse um pouco no tempo. Pelo menos na questão de emprego, na questão de amizade, que as pessoas pudessem se conhecer. Hoje as pessoas se afastaram. Então, assim, a amizade leva a muita coisa. Nós precisamos disso aqui em Erechim, bater no ombro do amigo, abraçar um amigo. E juntos, talvez, a gente possa conseguir vencer e tentar ajudar Erechim a crescer novamente. É o que eu espero, é o que eu desejo a todos. E eu agradeço também o convite pra participar desse documentário dos 100 anos de Erechim. É uma oportunidade única, mas que me deixa realmente bem engrandecido. Espero ter colaborado, pelo menos, com alguma coisa nesse período.